Na semana passada, a Sérgio Sete Câmbio iniciou um projeto educacional ligado ao CARES. É uma maneira que ele encontrou de retribuir ao automobilismo tudo que as corridas proporcionaram a ele. Sérgio está aqui conosco e vai falar sobre esse assunto e mais algumas coisas. Bem-vindo, Sérgio. Como está ainda esse projeto? E aí, Lito? Muito obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com você. O projeto foi uma ideia, na verdade, foi uma vontade que a gente sempre teve de retribuir, se eu chegasse, se eu me profissionalizasse. Uma das primeiras iniciativas que a gente ia tomar era retribuir. Meu pai sempre, é uma vontade muito do meu pai também, sabe? Ele sempre teve essa vontade, é lógico que eu compartilho essa vontade. A partir do momento que eu me profissionalizei também, a gente, ao longo dos anos, a gente foi fazendo amigos no automobilismo, gente que trabalha com a gente e essas pessoas também tinham essa vontade. Aí, a gente começou a conversar, isso tem um pouco mais de um ano, para fazer esse projeto social e aí foi se formando. O projeto se chama Automobilismo Educacional. A gente quer unir a educação com o esporte. O projeto funcionou da seguinte maneira. Acontece no cartódromo RBC Racing, em Vespasiano, do lado de Belo Horizonte. A gente selecionou 40 crianças, meninos e meninas. Em parceria com a prefeitura de Vespasiano, a gente conseguiu selecionar essas crianças baseadas em rendimento escolar e vulnerabilidade social. Então, para nós foi um filtro o mais justo possível para selecionar as crianças que mais mereciam estar nesse projeto. A gente ficou muito feliz também de saber, através da Secretaria de Educação de Vespasiano, que a taxa de evasão escolar reduziu muito, quando a gente estava fazendo a seleção. E também, com as 40 crianças selecionadas, elas com certeza vão seguir nesse ritmo, se dedicando na escola, para se manterem no projeto. E aí, o projeto é trazer essas crianças duas vezes por semana, lá no cartódromo. Aulas práticas, teóricas, sobre o kart, acompanhamento psicológico, lanche, transporte, tudo incluso. É um ciclo de 12 meses. Essas crianças vão ter a oportunidade de experimentar um esporte que provavelmente elas não teriam acesso e de aprender muito com o esporte e com as matérias que a gente vai estar ensinando com elas também lá nas aulas, no espaço destinado a aulas teóricas. Agora, Serginho, qual é, vamos dizer, o objetivo final do curso? É muito pouco provável que essas crianças, até pelo seu meio social, infelizmente pelas muitas dificuldades que a vida deles impõe, é muito pouco provável que eles venham a ter chances de um automobilismo real. Então, efetivamente, isso é complicado, a gente sabe que esse esporte vai encarecendo conforme a gente vai subindo de categoria, eu não consigo falar de valores aqui, mas seria bem complicado apoiar 40 crianças ao mesmo tempo, no longo prazo, seria algo complicado. Essa não é a finalidade do projeto. A finalidade é aquela que eu falei, proporcionar oportunidades, ensinar e essas crianças terem uma oportunidade, uma formação diferenciada, associada com esporte, com automobilismo, que é um esporte que eu fiz minha carreira, que eu fiz minha vida inteira, mas se surgia esse algum talento, se a gente identificasse que tem uma criança lá que se destaca muito e tal, eu não consigo dizer agora como a gente poderia reagir, mas eu acredito eu, me conhecendo, que eu ia fazer do máximo para captar recursos, para tentar levar a carreira dessa criança para frente, mas por conta disso que você falou, e é verdade, a finalidade do projeto não é de alta performance, não é de buscar alta performance, nada disso. É lógico que a gente quer ensinar essas crianças bem e o esporte, inevitavelmente, por mais que você tente praticar um esporte só por se divertir, pelo prazer, o esporte naturalmente está associado a fazer aquela tarefa bem, a executar bem. Então, é lógico que a gente vai estar educando e, ao mesmo tempo, essas crianças vão estar buscando a perfeição, mas a finalidade mesmo é a educação, conhecimento, experiência de vida. E, Serginho, e você? O seu contato com essas crianças? Porque a tua vida agora está mais centralizada na Europa, já está, não é até agora, já tem cinco anos ou mais, você agora está em contato, oito anos, você agora está em contato muito próximo com a realidade brasileira, que é dura, que é de entristecer e que talvez seja uma novidade para você. Como é que você está reagindo? O que você está tirando disso? É, eu não, na verdade, eu não achei que eu ia ter um impacto tão grande, porque, assim, é lógico que aqui no Brasil existem realidades muito diferentes para, diferentes classes da sociedade, mas eu achava que eu já tinha um conhecimento do que era a realidade do Brasil, nessas diferentes classes sociais e áreas, né? Mas, a verdade é que eu me surpreendi, tem crianças lá com histórias que é de encher o olho d'água, tem muitas crianças que nunca acharam que passavam lá em frente, quase diariamente, viam o cartódromo e achavam que nunca iam entrar ou pisar naquele cartódromo. Eu não conheço as 40 histórias, cada criança tem a sua própria história, mas muitas são bem complicadas. E aí, parte do projeto também é justamente para isso, a gente tem o acompanhamento psicológico, todos os monitores, são vários, são seis monitores, mais algumas pessoas que ficam lá, não como monitores do cart em si, mas que acompanham essas crianças, crianças, precisa, né? São 40 crianças, é muita criança, então ficam várias pessoas lá coordenando as atividades. Enfim, a gente dá toda atenção, todo apoio para essas crianças, porque a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo na vida dessas crianças, a dificuldade que elas passam, a gente tenta colher tudo isso. Ah, e sobre a primeira parte da pergunta, sobre o contato meu com essas crianças, é uma parte fundamental do projeto, eu estar participando, obviamente não moro aqui em Belo Horizonte, mas é a minha base aqui no Brasil e agora tenho mais um motivo para ir lá no cartódromo e é um lugar que sempre me trouxe muita felicidade, é um lugar que eu comecei a andar, então é um lugar que eu gosto e que eu gosto de passar meu tempo, agora tenho mais um motivo para estar passando tempo lá, me dedicando, treinando junto com essas crianças, conhecendo cada uma. E como é a reação dessas crianças a esse mundo novo para elas? Como é o contato? São alegres? São disciplinadas? Como é que está sendo isso para elas? O que você pôde observar? Elas são disciplinadas. Eu estive lá na inauguração e elas são extremamente bem educadas, comportadas. Eu achei que ia ser bem complicado conter 40 crianças cheias de energia, mas elas mostraram, sabe, estarem muito agradecidas por fazer parte do projeto e tal, respeitam, cuidam bem dos cartas, tratam bem os monitores. Nossa, ficaram super entusiasmadas quando eu fui lá, ficaram me pedindo autógrafos, fotos. Elas estão sendo muito legais e mostram gostar do projeto. Então, essa é uma preocupação que eu tinha, sabe, às vezes cada pessoa dá valor para uma coisa, às vezes até pelo critério que a gente usou, rendimento escolar e vulnerabilidade social, não são exatamente os critérios associados ao esporte. Então, eu tinha esse medo da gente, por tentar usar um filtro que fosse o mais justo possível, a gente também corria o risco de selecionar crianças que não estivessem interessadas no esporte. Mas, felizmente, deu muito certo. E todas gostaram muito, todas gostam. No dia da apresentação, eu fiquei até triste, porque não dava para colocar, até por questões de segurança, não dava para colocar todos os 40 crianças na pista. A gente prefere não fazer isso, a gente faz grupos menores. E aí, foi uma... Eu tenho que fazer um sorteio lá para escolher quais iam andar e tudo mais, e todas queriam estar andando. Então, até agora, nota mil. E você? O que você pode dizer aí da sua carreira? Você terminou o seu primeiro ano na Fórmula E, com bons resultados dentro das possibilidades da sua equipe? Como é que está o seu futuro? Como é que está a sua programação agora? Obrigado, Lito. Eu também achei a temporada positiva. É lógico que eu quero estar andando lá na frente, mas a realidade é que quando a gente chega numa categoria que é um destino final, como é o caso da Fórmula E, como é o caso da Fórmula 1, essas categorias onde a gente se profissionaliza, às vezes o piloto passa uma carreira inteira em equipes que não ganham. Pode olhar o Huckenberg, grande piloto, foi para a Fórmula 1, nunca sentou num carro que ganha. É a realidade da maioria dos pilotos na Fórmula 1, aliás, né? Porque tem domínios ali de vários anos. Na Fórmula E não é tanto o caso, mas muitas vezes você entra na categoria por uma equipe que é menorzinha, é o caso da minha equipe. Eu espero poder crescer com ela, espero poder continuar, eu gostaria de continuar na Dragon para o ano que vem, acho que vou continuar. Mas, por enquanto, um bom resultado para a gente não necessariamente é ganhar. Às vezes pontuar já é um excelente resultado. Quem te acompanha aí e vê várias categorias de atongulismo sabe que existe essa diferença entre equipes. Uma equipe pequena, só de pontuar já é uma festa na equipe. E a nossa temporada teve vários momentos desses, vários momentos de comemoração, onde a gente qualificava bem, entrava para a Super Polly, chegamos a qualificar na primeira fila, quarto lugar ali, eu peguei, pontuei em mais de uma ocasião, acho que eu pontuei duas ou três vezes, não me lembro bem, e sempre fiquei andando ali, sabe, em volta ali onde está o top 10. Então foi um ano bem legal, eu aprendi muito, eu me diverti muito, me dei muito bem com a equipe, com meus engenheiros, e vejo uma evolução na equipe. Apesar de ainda ser a menor equipe na Fórmula E, eu vejo uma evolução constante e acredito no projeto, então estou feliz. E até o começo do campeonato, qual é a tua programação? Porque ainda vai demorar ter corrida da Fórmula E, não é? Demais, esse é um problema, ficar parado há muito tempo, eu não gosto disso. Esse esporte a gente já pratica pouco, ainda vão e colocam esse calendário aí, onde a gente fica parado. A minha reação é primeiro fazer o básico, o treinamento físico aqui, manter ele, a preparação física, estar andando de kart direto, inclusive esse projeto social aí vai ser excelente, e ainda mais para o kartodromo ficar andando, esse é um outro benefício que eu vou ter, além da felicidade, da gratidão de estar proporcionando aquilo para as crianças, também estar indo lá na pista e treinando vai ser uma consequência boa. E, por último, eu vou fazer uma corrida de Porsche, pode até ser que faça outra mais na frente aí no ano, aqui no Brasil, a Porsche Cup, e aí vai ser excelente também para eu desenferrujar, vai ser a primeira corrida de turismo que eu vou fazer na minha vida, nunca nem treinei sério num circuito com carro de turismo, experiência nova, eu adoro experiência nova, e vai ser ótimo também para eu desenferrujar. Então, por enquanto, é isso. O meu objetivo principal é manter em atividade. Está certo, Sérgio. Muito obrigado aqui pela sua participação, parabéns pelo seu projeto. Obrigado aí, um abração a você e a todos que assistiram a gente. Obrigado. 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 Obrigado.